. . . . . . Música Sem perceber Felicidade É só questão de ser Quando chover Deixar molhar Pra receber O sol quando voltar Lembrará o dia em que Você deixou passar Sem ver a luz Se chorar, chorar E bom porque no dia Não pra nunca mais Melhor viver Não pra nunca mais Melhor viver Pra você chorar E sorrir Não pra nunca mais Melhor viver Não pra nunca mais Tem que ser Chora pra você Chorar Sorrir Não pra nunca mais E pensar na chuva Não pra nunca mais E ver que as coisas E por isso o louco Vai passar Você vai rir Sem perceber Felicidade É só questão de ser Quando chover Deixar molhar Pra receber O sol quando voltar Melhor viver Melhor viver É só questão de ser Melhor viver É só questão de ser Melhor viver Chorar Sorrir Não pra nunca mais Vai passar Pensar na chuva Toda chuva Melhor viver É só questão de ser Não pra nunca mais Melhor viver É só questão de ser Chorar Sorrir Não pra nunca mais E ver que as coisas Não pra nunca mais E ver que as coisas E ver que as coisas E ver que as coisas Toda chuva Teo Tr pá blessed tweete Tchau Ti �as Tchau Tchau E aí Tchau 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 Tchau